O ano mais ruim da vida da minha malvelha A ilumina longe do meu ferido e verão Tudo iluminado pelo céu no chão A pano que é mudada de uma pinha malvelha A saudade já não cabe no meu coração O barco não faz a escrava de emoção O merendo e o merendo já deixei da praia O indignado pelo céu no chão O barco não faz a escrava de emoção O merendo e o merendo já deixei da praia O merendo e o merendo já deixei da praia O merendo e o merendo já deixei da praia O merendo e o merendo já deixei da praia O merendo e o merendo já deixei da praia O merendo e o merendo e o merendo e o merendo e o merendo A volta são daquilo na velha escuridão O motor com a hora se fechou O motor está nascendo amanhã no dia Valeu a beleza da poeirinha Quero estar no nosso grão daqui um pouquinho Foi para ter a noite um pouco sozinho Devo ter algo que vai rodovindo Ei, mãe, aina Deu ter um rar a base de você Ei, mãe, aina A vida que vai rodovindo O motor está nascendo Aô, potência A noite vai rodovindo O motor está nascendo amanhã no dia O motor está nascendo amanhã no dia Vai tocando amanhã no dia O motor está nascendo 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 amanhã no dia A rola chiquinha, como o faraigão de chila por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL